A juventude, ela é, sem dúvida nenhuma, sempre foi esse lugar de inovação, de liberdade, de criação. Eu acho que hoje, mais ainda, nesse contexto que a gente está vivendo, é essa juventude que está muito mais familiarizada com as ferramentas. Então, eu acho que é fundamental que essa juventude utilize dessa capacidade que eles têm de manejar essas novas ferramentas para dar voz ao que ela acredita. E, ao mesmo tempo, é nessa juventude também que a gente tem a expressão dessa diversidade que, às vezes, não aparece na grande mídia. A nova mídia é a linguagem e cultura dos jovens. E os jovens, normalmente, usam com grande natureza, usam como uma linguagem natural deles. Não sempre essa capacidade de uso se acompanha com reflexão crítica e compreensão em profundidade da estrutura, da sintaxe, da gramática, da mídia. Então, sempre tem que diferenciar a habilidade de uso com uma verdadeira competência na linguagem. São duas coisas diferentes. Na primeira, o jovem está. Na segunda, nem sempre. O MinasLab é um projeto realizado pela Associação Coletivo Cultural, voltado para a formação de comunicadores e mídia-livristas no estado de Minas Gerais. Ele tem, basicamente, dois objetivos principais. O primeiro é auxiliar na formação de mídia-livristas, de comunicadores populares no estado. A gente entende que o trabalho que a gente desenvolveu com o Fora do Eixo, com a Mídia Ninja, e os anos que a gente vem sistematizando esse trabalho, nos deu ali um conjunto de ferramentas que são replicáveis, ou seja, que a gente pode passar para frente. Tem uma metodologia de trabalho em comunicação que é de fácil aplicação, é de fácil replicação. Então, o que a gente veio sistematizando com a Mídia Ninja nesses últimos cinco anos, a gente colocou ali num pacote de oficinas que têm sido feitas em todo o estado. E o segundo ponto, o segundo objetivo, que é tão importante quanto o primeiro, é justamente conseguir fazer um diagnóstico do que já existe de experiências de mídia livre, de mídia alternativa, de comunicação popular em Minas Gerais. A gente sabe que existem aí coletivos ou jornalistas individualmente que fazem um trabalho, que criam um blog, a gente tem procurado identificar isso, temos encontrado muita coisa legal. Atualmente, a gente está trabalhando sobre projetos de tecnologia de comunidade. Estamos trabalhando também na prevenção do cyberbullying, do sexting, de todos os comportamentos não corretos com a mídia digital, porque lá na Itália tem um impacto muito forte do ponto de vista percentual desses comportamentos sobre população entre 12 e 18 anos. Acho que a educação tinha que ser hoje uma dimensão normal do trabalho comunicativo e, ao contrário, a comunicação tinha que ser uma dimensão normal, natural do trabalho educativo. Tem necessidade dessa troca, dessa reciprocidade entre os dois âmbitos disciplinais e de intervenção.